Uma coleção de moda diferente. A linha Resistência foi criada pela estilista venezuelana Liso Vega, que mora em Miami desde 2002. Queria prestar homenagem a todos os jovens e as pessoas que saem às ruas, aos fotógrafos e jornalistas que arriscam suas vidas para relatar o que estamos vivendo à situação tão crítica que o país atravessa. Os vestidos trazem estampadas cenas emblemáticas dos protestos contra o governo venezuelano, que começaram há mais de três meses e já deixaram 95 mortos e milhares de feridos e detidos. Para a criadora, esta é uma forma de mostrar a crescente violência em seu país, mergulhada em protestos incessantes, crise política sem precedentes e uma escassez devastadora de alimentos e medicamentos. Não é hora de nos calar. Não sou uma pessoa que pertence a um partido político e esta coleção não tem fins lucrativos. Quero doá-la para uma fundação onde todo o dinheiro arrecadado seja doado a um setor da minha população que tanto precisa. Resistência foi lançada em 22 de junho na edição Miami de uma exposição de um coletivo de artistas independentes. Agora, a estilista planeja expor uma versão do projeto no final do ano na Art Basel, uma feira de arte mundial que leva todos os anos à cidade americana, milhares de artistas, expositores e visitantes. Obrigado. 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 Obrigado.